Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente está em mais um vídeo E bom, o vídeo de hoje está muito top A gente trouxe um tipo de criança no parquinho Sim, vocês me pediram muito lá no meu Instagram Me pediram muito aqui nos comentários do Youtube Me pediram bastante E agora atendi o pedido de vocês Galera, está muito top esse vídeo Eu amei gravar, eu gravei com as minhas amigas Pipocando com a Amanda, Nicole e Dumer E hoje é dia de Marias O canal delas vai estar, o canal todo mundo vai estar aqui na descrição, tá bom? Depois de terminar o vídeo, vocês correm pra poder acessar o canal delas Porque é muito top Eles gravam vídeos super legais, eu amo muito Já estou morrendo de saudade de vocês, viu meninas? A gente tem que se ver logo Já vai deixando bastante like no vídeo Se inscrevendo aqui no nosso cantinho e no das meninas também E também ativando o sininho das notificações Agora bora pro vídeo O primeiro tipo de criança Aquelas crianças que formam aquele grupinho Formam aquela patatinha Pra poder brincar com o brinquedo que elas levaram No nosso caso, no meu caso e da Amandinha Elas levaram slime Gente, agora eu vou fazer slime Já está aqui o meu potinho Eu vou fazer slime com as minhas amigas Então vamos começar, meninas? Vamos! Tá, vou começar colocando a cola Ai, minha slime vai ficar linda, amarelinha A minha tem, a minha é verde água Eu acho que está bom, né? Agora eu vou pôr creme Porque a minha slime tem que ficar deliciosa É verdade, né? Eu também vou pôr creme Ai, Miki, que rosa lindo Olha quem está vindo lá É a Larissa Larissa Oi, Larissa Vem fazer slime com a gente Isso, vem! Ai, nossa, que bom que a gente encontrou Mais gente pra fazer slime Vamos fazer slime? Oi, gente Vem fazer slime Ai, fazer slime? Sim, slime é muito legal Não, vamos lá brincar Vamos brincar no parquinho Ah, depois que a gente terminar slime Vamos na gangorra, gente Não, depois que a gente terminar Não, boa ideia Vamos na gangorra Mas depois que eu terminar meu slime Ah, não Depois que a gente terminar a gente brinca Então eu e a Amanda Vai ficar aqui um pouquinho Observando Vocês terminam rapidinho? Sim, é bem rápido Vamos mexer pra ver Que cor que fica, gente? Ah, mas eu não consigo ficar só olhando Vamos brincar e depois a gente volta Tá, tá bom Gente, olha só, meu slime, como é que tá ficando Nossa, elas foram brincar mesmo Estão escutando até o crito delas Verdade, mas fazer slime é muito melhor do que brincar dessas coisas chatas É verdade, é muito mais divertido Só tem coisinha de criança Então vamos fazer essas slimes Eu falei coisa errada, Niki Porque a gente é o quê? Crianças Tá bom, mas a gente prefere slime Eu não gosto Olha só, a minha vai ficar deliciosa Gente, olha aqui, Niki Eu não gosto de slime Eu amo slime Eu também, eu amo Olha como é que a minha tá ficando Amarelinha O nome da minha slime vai ser bananinha O nome da minha vai ser iogurte O nome da minha vai ser slime Claro né, é uma slime Agora é só ter paciência Que slime é paciência Niki, eu já tenho uns 300 potes de slime guardado no meu armário Nossa, não dá pra fazer bastante Outro dia a gente brinca com elas Vamos enganar elas Vamos enrolar elas Vamos brincar com a gente Só que vocês foram e nem soltaram É verdade A gente quer ir no bar Nossa, vocês ainda não terminaram Nossa Só que a gente acabou de começar, né? A gente já tá ativando Mas gente, depois que vocês terminarem o slime Vocês falaram a cara Não, depois que eu terminar eu vou fazer outra Eu também Fazer outra? E ainda brincar com as duas Ou melhor, com três Porque eu vou fazer mais três Eu também Aí depois a gente vai lá em casa Pegar os 300 potes de slime Que tal a gente faça um parquinho? Que tal a gente fazer seis slimes Cada uma fez? Boa! Gente, vocês têm a noite toda pra fazer slime O resto do dia não Mas aí a noite a gente vai ter que dormir A gente não tem a noite toda E olha que a gente não dorme tarde, hein? Então vamos brincar só uns dez minutinhos no parque E depois vocês voltam a fazer slime Tá bom, eu juro que depois que a gente terminar de fazer slime A gente brinca com vocês Depois que vocês brincarem o 300 potes Ah, que tal a gente brincar no palanço Depois da slime É Quando a gente terminar a nossa seis slime Então a gente vai lá brincar Que a gente não vai ter aí pra seis Eu acho melhor a gente deixar elas fazendo slime E um outro dia quando elas quiseram brincar com a gente Elas brincam Isso, eu não Também vocês só querem fazer slime? Ótimo, ótimo Boa ideia Tá, então vamos lá Então vai Tchau Gente, a minha slime já está quase pronta Olha o jeito que está ficando E a de vocês? Olha lá da Nicole e olha da Clara Ai, gente, eu tô Também tô Olha como é que tá linda a minha slime bananinha Ai, Amanda, eu desisto Um dia tão maravilhoso desse pra gente poder brincar no balanço Tudo E as meninas só querem fazer slime Não tem graça Eu realmente desisto Vamos brincar só eu e você mesmo Vamos Vocês ficaram em que parte? Na parte da Amandinha E eu, Ana das Marias e da Nicole Só brincando de slime Ou brincando pelo parque todo Comenta aqui embaixo Ou na verdade melhor Vota aqui nessa enquete, ó Que vai aparecer agora Olha, se você prefere brincar nos brinquedos do parque Ou levar seu slime e ficar lá mexendo Eu, assim, eu prefiro brincar no parque Porque acho que slime a gente pode mexer em todo canto Brincar de boneca Fazer o que a gente quiser em qualquer outro lugar Mas o parquinho é sagrado lá Os brinquedos, a gangorra, tudo mais Eu amo o parquinho O segundo tipo de criança É aquela criança lá que já acha que tá toda adultinha Toda blogueirinha Que vai pro parque pra poder tirar foto Gravar story Pra poder ficar conversando no whatsapp Aí ficar lá no balanço Toda sem graça Só lá, ó Mexendo o celular Escutando a musiquinha Toda tranquila Light De boas Posso confessar pra vocês Que talvez Só talvez Eu seja esse tipo de criança Assim, um pouco viciada Às vezes Mas tudo bem Quem nunca, né, gente? Quem nunca trocou uma brincadeira pelo celular? Então é isso Fiquem com o vídeo Porque eu já me explanei muito Marissa, minha querida Do meu coração Você veio Tudo bem? Vamos Vou brincar Ai, eu tô muito ocupada agora Não, 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 não Vamos brincar ali, ó Vamos na gangorra Tá bom, vamos Eu vou lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vem, Marissa Tô indo Vem logo Marissa Vamos Tô indo Tô indo Tô indo Devagar Espera Você só tirou a chapa Aqui vai gostar Tira Pronto? Pronto Tá, tá Vamos lá Vamos Não Clarissa Oh Hello Vem, vamos brincar Larissa Larissa, minha filha Nossa, você viu essa minha foto? Muito top, né? É, parece que eu vou deixar Sobre Mas enfim Larissa Vamos brincar, Larissa Vai, Larissa Brinca comigo, Larissa Espera aí, Amanda Eu vou gravar aqui o story Oi, galera Tudo bem? Eu tô aqui agora Na gangorra Com a Amanda Uh E é isso, gente Tudo bem? Tchau, tchau, galera Tá, agora Vamos brincar, Larissa Vamos Eu tô brincando aqui Uh Tá, super brincando Olha, atenção Ai, eu já enjoei desse brinquedo Ai Então vamos Vamos ali no balanço Vamos no balanço Vai, por favor No balanço Ah, tá bom E roubei o balanço Uai, Larissa Vamos brincar no balanço Sim, aqui tá ótimo Que eu fico sentada Uau Ai, Larissa É pra brincar Não mexer no celular Ué, mas você quer diversão melhor Do que mexer no celular? Claro Brincar com Marquinhos Pra que você acha que eu tenho o celular? Pra poder deixar ele guardado? Minha mãe diz que tudo que a gente compra A gente tem que aproveitar Não, mas não tô da hora, né? Larissa, vamos brincar, por favor Ai, eu já tô brincando aqui contigo Tá ótimo Não dá nada Eu não vou brincar Como é que legal, olha Se fosse pra mexer no celular Eu teria deixado você lá em casa Então eu vou pra casa Não, minha filha, volta aqui Sai, gente, só que eu vou mexer no celular hoje em dia Não tem mais graça Nem deu muito trabalho fazer essa personagem, gente Nem deu muito trabalho Eu me identifiquei super com ela, sabia? E você aí também, viu? Que eu sei Você de casa também é viciadinha no celular, né? Sei, gente Essa crise tá acontecendo com todas as crianças E adultos E idosos E bebês desse Brasil E do mundo também Todo mundo viciado Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero que todos vocês tenham gostado Se ainda não for inscrito no nosso cantinho Se inscreve Deixa bastante like no vídeo E também ativa o sininho das notificações Agora, não se esqueça de passar no canal das meninas Vai ter o link do canal de todo mundo aqui na descrição Tá bom, gente? E é isso Eu também queria pedir pra vocês me darem sugestões De que tipos de criança vocês querem que eu faça Tipos de criança na piscina Tipos de criança fazendo slime Tipos de criança na escola Qualquer coisa Me deem sugestões aí de vídeos, gente Pode ser outro tipo de vídeo também É, fatos Tags Vão deixando várias sugestões de vídeos aí Porque eu quero fazer uma pesquisa Pra gente deixar o nosso canal Cheio de vídeos aleatórios Super tops Que vocês vão gostar muito Um beijão da Larissa Flor Até o próximo vídeo Pau!